Bom dia, queridos ouvintes e também telespectadores dessa grande rádio e emissora aí de São Felipe. Realmente, um dia de festa, dia histórico, por conta, na verdade, da entrega de vários serviços e de vários recursos para a comunidade cruzalmense e microregião. Como é que está essa articulação também na parte de segurança a nível da região, Marjor, antes de ser feito, mas também tem aumentado também aí a parte da criminalidade. O que tem feito de estratégia para poder combater essa questão da criminalidade na região? Na verdade, melhor ainda agora, por conta, na verdade, da gente estar recebendo alguns recursos, no caso, viaturas e, no particular, na cidade de Cachoeira e na Polícia Civil também, lá na cidade de São Felipe, para que a gente possa realmente ampliar a nossa capacidade e realmente prestar o serviço com a qualidade que o povo merece. As implantações dos consegues, São Felipe está em andamento, em construção da Almeida, outros municípios também estão nesse trabalho aí. Como é que o senhor tem analisado essa questão da implantação dos consegues na região? Instrumento de cidadania, o Conselho de Segurança. São Felipe saiu na frente, inclusive, junto com Mangabeira. E, dos que já estão criados, é um que tem dinamizado essa atividade por conta dos seus membros estarem convencidos efetivamente que é necessário essa parcela e contribuição. E isso, na verdade, é um instrumento muito forte para que a gente possa construir juntos a política de segurança pública da nossa região. Agradecer que é o Mariel Marcelo, a sua participação. Já sempre nós temos que fazer a sua disposição, Mariel, algo mais a acrescentar? Mais do que nunca, eu que agradeço a oportunidade de estar passando, prestando contas da nossa comunidade, das nossas ações, e que, com certeza, deixar a comunidade tranquila, que a gente continua firme no propósito de bem cuidar a vida, o patrimônio de toda a comunidade.